Olá meu aluno, olá minha aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui no nosso canal, desta vez com a banca Consupan envolvendo tipos de sujeito. Então você aperta, pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta pra cá. Então vamos lá, tem questão na tela com a banca Consupan, na frase havia mulheres aborrecidas na fila do banco, marque a opção correta quanto ao tipo de sujeito. Então vamos lá analisar a frase do nosso enunciado, na frase do nosso enunciado temos como verbo principal o verbo haver, havia mulheres aborrecidas na fila do banco. E o verbo haver, com sentido de existir, torna a oração sem sujeito. Então o nosso gabarito está na tela, letra C, espero que você tenha entendido, eu e você nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Um grande abraço e valeu!